Tem uma Glock esperando por mim Tem M4 gritando o meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibre 2, eu só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela No passo do sábio eu sumi mais, yeah Eu vou bem, mas tô por cima, yeah Tô fazendo pros meus irmãos Me trairão, dou eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Slate, hoje eu conquisto botando meu dom Eu era de empri, oh, yeah Fogo nos racista, assim que é bom Mente consumida por essa Eva Quem nunca errou pode guardar essa pedra Tem no meu pescoço, nego de cega E se esse tiro ainda pula, tem inveja, oh, oh, oh Eu tô em canto De tiro de Newton A grana eu falo Tem uma Glock esperando por mim Tem M4 gritando o meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibre 2, eu só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Focke beat, sabe mano pra é dela Tudo azul, o carro faz burro Bala no frente, arranca o dente Sou legendário, flow imaginário Tô no catimário, te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no prato Tem uma Glock esperando por duas MAC 10 com o peito estendido Isso é bater de frente e ficar estendido Me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo humbi É de gangman, mas eu sou violenta e tenho grãos Ele vai virar um animal Depois as dona de casa passa mal Tomou a drago na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais um duenzinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca E não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem amor E tem a consciência do azul, o carro faz burro Bala na mente, ouro no dente Sou milionário, extraordinário Ganhei, otário Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior, mas eu conquisto botando meu dom Eu era teen prião Fogando os racistas, assim que é bom Quem te consome da pura saeva? Quem no verão pode perder sua pedra? Quem no meu pescoço nego te cega? E esse tiro ainda pula da inveja